Era aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a situação do concurso público realizado na Rede Municipal de Educação de Bereté e as respectivas nomeações. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós vamos registrar convidados e aqueles que confirmaram conosco. Estão presentes virtualmente. Mônica Corrêa dos Santos, coordenadora do Sindhute, subsede de Bereté. Geisa Gabriela da Silva, professora. Geverson Quirino Moraes, professor. Tatiana e Priscila Inácio Santana, professora. Roberto Adriano dos Santos, professor. Ana Paula Lemos de Souza Pinto Ângelo, secretária municipal de educação de Bereté. Convidados também... Está presente conosco também Flávio Henrique Inácio Miranda, servidor público. E convidamos também a promotora de justiça, Marina Brandão Póvoa, da comarca de Bereté. Agradeço a todos e todas que atenderam o nosso convite. Esclareço a quem nos acompanha pelas redes da Assembleia Legislativa. Todos os nossos convidados participarão virtualmente. A promotora de justiça está acompanhando a nossa reunião, não participará da audiência, mas está acompanhando a nossa reunião e os seus desdobramentos. Essa audiência pública, ela foi a requerimento de minha autoria, aprovado recentemente na comissão de educação, a partir da procura de vários profissionais da educação em relação às nomeações da rede municipal de Bereté, em relação também aos processos de contratações temporárias existentes no município. Enfim, a comissão de educação está aqui acolhendo uma justa demanda, que significa, ao discuti-la, melhorias nas condições de trabalho, melhoria na prestação do serviço e no fortalecimento de uma política pública fundamental, que é a educação. Nós sabemos que servidores efetivos concursados, eles dão estabilidade à rede, essa prática de nomeação de concurso proporciona sempre um processo de valorização, porque as pessoas passam a ter direito, inclusive, à carreira. É possível a estabilidade desses profissionais na sua escola, no local de trabalho, fazendo com que isso assegure continuidade de projetos político-pedagógicos, faz com que o profissional conheça a comunidade no qual a escola está inserida. Então, por isso que nós, permanentemente, pelo menos eu, como deputada estadual, tenho tido uma pauta muito constante da defesa de concursos públicos, porque isso nos garante todas essas questões e o resultado final é um resultado positivo para a população. No caso do nosso debate, a população é do município de Ibirité. Onde há regime próprio de previdência, também é um fortalecimento do regime próprio de previdência, nomeações de concursados. Enfim, é nossa tarefa discutir todos os ângulos, todas as questões da educação e, fundamentalmente, para isso, discutir a situação dos profissionais da educação. Nós estamos aí, às vésperas da celebração do dia do professor, o dia do educador e da educadora, e é muita hipocrisia a gente celebrar uma data e não fazer políticas que valorizem esse profissional. Então, esse é o nosso esforço, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Por isso, acolhendo essa demanda dos trabalhadores em educação da rede municipal, nós estamos realizando essa audiência nessa sexta-feira. Dessa audiência, nós faremos encaminhamentos, que serão aprovados em reunião posterior, e eu também tenho compromisso com os servidores de levar a demanda a outros órgãos de controle e fiscalização, de modo que nós possamos realmente fortalecer essa agenda de nomeações e que, quando contratações sejam necessárias, que elas tenham critérios sempre objetivos, critérios que todas as pessoas possam acompanhar, possam fiscalizar, porque nós estamos falando da administração pública. E, na administração pública, é fundamental que você tenha a transparência, a impessoalidade, a moralidade no serviço público, que são princípios, inclusive, resguardados pela Constituição. Então, nós vamos aos nossos trabalhos. Eu gostaria... Eu acho que nós poderíamos iniciar com a fala dos servidores... A fala dos servidores, de modo que eles possam contextualizar toda a situação do município. Na sequência, a fala da Secretaria Municipal de Educação e, eventualmente, os encaminhamentos. Então, nós teremos a fala dos servidores, da representação sindical dos servidores, que é o Sindicato, Subsede e Birité, e a fala da nossa Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem? É um pouco tudo bem, meio virtual, não é, gente? Nós estamos juntos, mas distantes. Então, vamos ver se a ordem das nossas falas pode ser. Roberto, Tatiana, Geverson, Geisa, Mônica, Flávio. Pode ser nessa ordem? Sim? Então, nós começamos com o Roberto Adriano dos Santos. Ele é professor. Agradecemos você ter aceito o nosso convite para essa audiência pública. Está com você a palavra, Roberto, para as suas considerações em relação ao tema que nos fez realizar essa audiência pública. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Sim, ok, né? Então, excelentíssima deputada, bom dia para você, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Roberto Adriano, eu fui aprovado no concurso 1 de 2016 para o cargo português-inglês. E aí eu vou falar um pouco sobre a nossa luta, sobre as nossas batalhas aí, para que essas nomeações aconteçam. Após a aprovação e a homologação do concurso, nós criamos os grupos nas redes sociais para monitorarmos o diário. E até mesmo para nos documentarmos sobre tudo o que saiu. E eu fiquei com a função, né? De compartilhar esses documentos nos grupos, de passar as informações entre os diversos grupos que surgiram aí. O que nós temos percebido, né? O que tem sido evidenciado no diário oficial é que saíram muitas aposentadorias para a área de educação. Nós fizemos um levantamento, né? Tem na documentação que foram mais de 100 aposentadorias. Nós percebemos também algumas vacâncias, né? São cargos e cargos. Sai no diário feito na forma de concessão de porquê-morte, né? Quando ela comunica que um determinado servidor de educação faleceu, né? Isso com todo respeito aos familiares aí. Mas é porque isso implica, né? Mais uma vaga no quantitativo real de vagas disponíveis para o concurso. Há também uma outra situação que no início, né? Das convocações, alguns candidatos, alguns aprovados não compareceram. Eles não tomaram posse dessas vagas. E o que nós percebemos é que não houve uma continuidade na chamada, né? Algumas listas de chamada pararam em 15... Na 15ª convocação, na 16ª, houve uma continuidade. Outra coisa que aconteceu nessa jornada, né? Até a aprovação e homologação do concurso, é que mesmo o concurso já sendo homologado, a prefeitura nos ofereceu cargos de substituição. Como funciona isso? Ela pegou uma lista dos aprovados e ofertava para eles cargos temporários, né? Através de contrato. E aí, o que acontece? O próprio aprovado, ele tinha que fazer os próprios exames, né? Pagar do próprio bolso, comparecer no auditório e ver a relação de vagas que eram oferecidas. Assim, uma grande questão aí que surgiu nesse contexto foi que teve profissionais que receberam propostas de vaga de três dias, né? Então, você pagaria exames caros, trabalharia por três dias e se não houvesse uma realocação, alguma coisa do tipo, o profissional era dispensado, né? Então, às vezes, meio que nem pensava pagar os exames para trabalhar somente por três dias. Teve pessoas que pegaram dinheiro emprestado, pagaram 200, 300 reais com exames. Então, é um custo, né? Essa situação, ela impica um custo para o aprovado. Seguindo essa linha aí, posteriormente, a prefeitura elaborou um PSS, né? Processo Seletivo Simplificado. E isso gerou um concurso, porque, vejam bem, até o presente momento, para, via concurso, foi convocado, se não me falha a memória, 10 a 15 vagas para português e inglês, né? E, quando nós percebemos no PSS, foram mais de 30 convocações, acho que chegou até o número de 40, se não me falha a memória. Então, é uma contradição, né? Por que que chama o cargo via PSS e por que que não chama pelo concurso, né? Já que o candidato foi aprovado, ele passou por um critério de seleção e está habilitado para a vaga. Dentro dessa questão do PSS, né? Depois, talvez, algum colega vai aprofundar mais aí. Nós ficamos sabendo, tivemos relatos indícios que já a prefeitura está elaborando o segundo PSS. Então, isso vai gerar mais problema ainda para o nosso concurso, porque as nomeações já estão, né? Estão acontecendo muito pouco ou quase não acontecendo, praticamente. E ainda libera mais o PSS, ou seja, vai demorar mais ainda. Outro fato, né? Por qual nós lutamos aí, que teve um outro problema, né? Que a prefeitura, no edital, consta português e inglês. A prefeitura, ela quebrou o próprio edital e ela fez convocações somente para o cargo de inglês, né? Não sei se mais na frente algum colega vai aprofundar essa questão, mas a gente pode retornar a ela, né? Durante a reunião ou mais ao final. Então, é... E pelo que nós pesquisamos, o edital, ele tem poder de ler. Então, se fosse para ser convocado, teria que ser somente português e inglês. Ela não poderia desmembrar, né? Uma formação da outra, né? É uma outra questão também. Então, um outro fato que nós lutamos é que saia um quantitativo real de vagas, né? Que a prefeitura chegue para nós, que ela faça um levantamento mais atualizado, mais constante, né? Com dados reais. E chegar para a gente e falar assim, olha, nós temos X candidatos contratados via PCS, nós temos X contratados por indicação e nós temos X pessoas trabalhando via concurso. Por quê? Isso aí vai dar um número real, vai evitar nesse monte de ações, né? A gente já está fazendo aí vários debates, várias reuniões. Então, se tivesse esse quantitativo real de vagas, né? Atualizado, isso facilitaria muito a vida, né? De tanto dos concursados, dos aprovados, tanto dos órgãos públicos que estão nessa luta junto com a gente aí. Então, é um pedido que eu deixo aqui, né? Para a prefeitura para ter mais transparência, para ser mais atual, para mandar dados mais reais sobre essas consultações. nas diversas modalidades que tem aí. Outra coisa que eu coloquei aqui na minha pauta aqui é que, se a gente for fazer um apanhado, né? Dentro desses contextos que eu já coloquei aqui, veja bem, o concurso foi em 2016, né? Pelo prazo legal, ele se encerraria agora em novembro. ou seja, nós já temos quatro anos de luta, né? De articulação, de reuniões, e fala com a Secretaria de Educação, e fala com outro órgão. Assim, já são quatro anos para tomar posse, né? E aqui não chegou, pelo curso, não chegou nem, acho que é 40, 50 convocações pelos cargos superiores, né? De área de inglês e inglês, e tem algumas outras áreas que não estão chamando também. Então, qual que é as virtudes da prefeitura, Tudo que a gente percebe que está fazendo para postergar, Para adiar essas nomeações o máximo possível. O real motivo, não sei dizer, não consigo demonstrar o porquê, mas qual é o problema que isso tem gerado? Como nós trabalhamos com a articulação dos grupos, com a divulgação de documentos, publicações do diário, muitas pessoas via WhatsApp, via Facebook e no privado, né? E isso de diversas áreas, porque não estou falando só especificamente da educação, mas nos diversos cargos que tem na prefeitura, né? Que é o concurso no Brasil. Então, o pessoal chega assim, Beto, tem alguma previsão real para a prefeitura? Olha, eles sinalizaram, fizeram algum documento registrado que vai chamar, né? Para os demais cargos e a gente percebe que são pessoas assim que necessitam muito, São pessoas que estão precisando, às vezes são pessoas que têm um parente doente e a renda através desse cargo, desse concurso, vai ajudar a cuidar desses parentes, vai ajudar na dignidade da família. Então, assim, qual que é o problema? Nós tivemos amigos também que foram tomar, que foram nomeados, mas não tomaram posse, porque no dia lá de tomar posse, eles alegaram a pandemia, acho que tem uma lei, 173, que falam pode contratar, né? Durante a pandemia, embora os amigos irem demonstrar que há um trecho da lei que faz essa permissão, né? Não sei se vai cair mais à frente no debate também. Então, voltando a essas pessoas que nos procuram, perguntando, olha, vai ter nomeação, não vai ter? O que não... percebemos que muitos estão desesperançosos, né? Quando a gente vai conversar com o pessoal, e a pessoa meio que desabafa mesmo, eles falam assim, ah, eu não acredito nesse concurso, esse concurso foi a mentirada, esse concurso foi só para tirar dinheiro da gente, ah, eu fui feito de... esse concurso, né? Eu conheço gente que está lá trabalhando sem ser por curso, e eu que fiz, e que fui aprovado, né? Entre as primeiras posições, e não estou trabalhando, não sei o porquê, não sei o que está acontecendo, então o pessoal não acredita, né? E isso é muito grave, porque se nós avaliarmos aí, né, as funções dos órgãos públicos, inclusive da prefeitura, ela tem que trabalhar, né, pelo bem do cidadão, né? Ela tem que ser uma parceira ali de gerar atividades, de gerar ações que vai, né, as positivas, que vai ajudar esse cidadão a ir para frente, né? A projetar esse cidadão para frente, e não puxar para trás, né? Então, se a gente for ver as funções legais, né, regidas por lei da prefeitura, ela está indo contra isso, né? E as pessoas passam a não acreditar mais. Então, eu queria, né, já caminhando, já são corredor muito, porque tem os outros amigos aí, então, assim, em nome de todas essas pessoas, né, de todos os aprovados no concurso, dos cidadãos de Gritec, que esperam, né, uma educação contínua e de qualidade, eu vou citar aqui, é uma lei, né, uma premissa maior, que rege todos os órgãos públicos, né, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, né, que é tão falado aí nos debates, nas constituições, nas leis orgânicas, nos municípios, né, que servem de base. Então, nós vamos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 23, né, e nesse artigo 23, ele fala o seguinte, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho, e proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração, por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha, tem direito a uma remuneração justa, e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, né, então, vamos frisar essa dignidade humana aí, porque, né, os relatos que nós colocamos aqui, e que os colegas vão citar mais à frente, vai cair nessa questão da dignidade humana. Eu pergunto, são quatro anos de luta, que dignidade é essa, né? A gente pode avaliar, às vezes, a pessoa pergunta, ah, mas você se formou, e você fez o concurso, e não está dando aula, mas o que aconteceu com o concurso? Eu estou muito estrangido de falar sobre o concurso, porque são ações, né, só jogando a nossa luta para trás. Então, vamos lá, só repetindo, toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa, e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, é, doutora, né, então, a todos os presentes, não é, não é mimimi, né, como a gente já escutou de alguns membros aí envolvidos em política, não é reclamação, é perseguição. O que nós estamos lutando aqui, é por essa dignidade humana, né, essa dignidade humana pelo trabalho, é algo que, há um direito nosso, né, nós pagamos a prova de concurso, nós estudamos para sermos aprovados por ela, nós nos preparamos para isso, estudamos de madrugada, finais de semana, nos mãos de muita coisa, às vezes até de estar, as pessoas que amamos, para conseguirmos essa aprovação e a nomeação, que é o que desejamos aqui. Então, é em nome dessa dignidade humana que nós estamos lutando aqui, ok? Encerro por aqui, excelentíssimo. Muito obrigado a todos aí. Obrigada, Roberto. Roberto, registrar e agradecer a presença do deputado Coronel Sandro, que é membro titular dessa comissão. Nós vamos ouvir agora a Tatiana Priscila Inácio, que também é professora. Bom dia, excelentíssima deputada, e bom dia aos demais participantes. Bom, a nossa angústia começou ainda maior, se intensificou, né, no início desse ano, em janeiro, que a gente todo dia verificava o diário oficial para ver se tinha alguma publicação, né, seja de nomeação ou contratação, mas durante todo o mês não houve. Aí eu ficava angustiada, aí eu ficava angustiada, pensando como que seria o ano letivo, né. Só que em fevereiro, bem no início, eu fiquei sabendo das denúncias, né, de que estavam contratando por indicação. Até o próprio sindicato recebeu essas denúncias, né, que tinha pessoas, tinha muitas pessoas indo na Secretaria de Educação, né, tinha filas enormes lá para conversar com a secretária. E o que eles falavam para as pessoas é a admissão seria o vereador. Inclusive, nós temos até um áudio. Prova isso, um áudio da subsecretária de Educação do município. Bom, no dia 7 de fevereiro, foi feita, então, uma reunião do sindicato com a secretária e o prefeito. Nessa ata, consta que a secretária alegou mesmo que precisou fazer essas contratações por currículo para que agilizasse o processo, né. Estava para começar o ano letivo e, então, ela precisou fazer essas contratações com urgência, de acordo com ela, né. As escolas começaram de uma forma muito tumultuada. Eu tenho relatos tanto de pais quanto de colegas falando, olha, está faltando um professor na escola. Os pais estão tirando as crianças da escola. Então, começou uma baderna esse ano, né. E eles mudaram a forma de contratação justo nesse ano de 2020, que é um ano eleitoral. Nos anos anteriores, foi feito um chamamento único e aí todos os aprovados iam, né. Eles preenchiam as vagas no mesmo dia. As escolas começavam de uma maneira muito tranquila, né, com a maioria do quadro de professores já completo. E esse ano foi essa baderna, né. Então, por eles não terem chamado pela listagem do concurso, eles optaram por dobra. Aí, procuraram servidores efetivos para fazer dobra, não conseguiram. E até essas pessoas indicadas estão dobrando no município, né, porque tinha muita vaga, não chamaram pelo concurso, e aí tiveram que fazer dessa forma. Tem pessoas indicadas com dois cargos, enquanto muitos que fizeram o concurso estão desempregados. Tem relato de pessoa que está com depressão, que está com crise de ansiedade por causa disso. Porque não teve, mesmo tendo feito a prova e tendo direito até ao seu cargo efetivo, coisa que não aconteceu, né, está hoje desempregada. Pessoa que teve uma classificação boa, que lutou, que estudou tanto para poder ter direito a essa vaga. Tiraram esse direito da gente, o direito da vaga, o direito ao emprego. O deputado, eu encerro aqui minha fala e agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Tatiana. Nós que agradecemos, né, a procura, a comissão ter sido provocada, e nós estarmos dando voz aos profissionais da educação no debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Agora nós vamos ouvir o Geverson, querido Moraes, também professor. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssima Beatriz Fiqueira. Muito obrigado pelo espaço. Gostaria de agradecer desde já, porque essa audiência, ela é, na verdade, uma prova de que vale a pena a gente lutar e que ainda tem gente que acredita, né, e nos dar o poder de voz. No ano de 2016, nós pegamos e concorremos aí, né, a esse concurso público que houve aí na cidade de Birité, né. Eu, no meu caso, concorri ao cargo 417, português e inglês. Mas, no ano seguinte, né, pude perceber que apenas a língua inglesa, ela foi desmembrada, né, do edital ali, somente ela foi convocada. E as nomeações que saíram aí nesse cargo foi somente para a língua inglesa, sendo que o edital, ele estava escrito português e inglês, certo? E deixando claro que existe, né, essa formação língua portuguesa e língua inglesa. E nós tivemos aí em torno de 89 pessoas aprovadas nesse concurso para esse determinado cargo, que é o cargo 417, né. Mas a prefeitura decidiu nomear apenas para a língua inglesa. E, desde já, a gente já percebe, então, o descumprimento do edital, que é a lei, né, do nosso concurso público. O edital, ele, no caso, ele também vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, né, para todos aí chegarem em um consenso, num certame do que se deve acontecer aí a todas as regras da prova. E, depois das indagações, né, procuramos aí entender, eu e o meu grupo aí, um grupo de candidatos, procurou entender por que havia, né, esse desmambramento. E, na verdade, na época, orientado pelo secretário aí da... de educação, disse que precisaria, então, procurar aí a justiça, o Ministério Público. Essa foi a fala. E procuramos aí também o Ministério Público. E isso vem se arrastando a esses... nesses últimos três, quase quatro anos já, o concurso já está para vencer. E, até então, não houve nenhum êxito, não houve nenhuma resposta. E esse descumprimento do edital, ele continua. A Prefeitura, ela continua ignorando aí toda essa situação. E em falas aí também com a secretária de Educação, a qual nós procuramos, o jurídico da Prefeitura para ter uma resposta, né, por que isso estava acontecendo. E uma das falas foi que não havia demanda para a língua portuguesa. Algo totalmente falível, porque quando foi em 2018, houve um PSS, né, para a língua portuguesa, especificamente. E algo totalmente injusto, porque havia ali, há, né, existe pessoas ali formadas em língua portuguesa, que concorreram o cargo, foram aprovadas e estão aí esperando essa nomeação. E da primeira chamada desse concurso, desse PSS, né, esse processo seletivo, simplificado, que eu me habilitei em 2018, já na primeira convocação, houve, chamaram-se então em torno de 30 pessoas, já no primeiro momento. Fora as outras chamadas que continuaram, chamando mais 10, mais 8, e por aí foi. E quando foi no ano de 2019, tudo isso se repetiu novamente. Tanto a, tanto a, a listagem apenas pelo PSS, quanto a listagem aí, sendo contratações, contratações temporárias. E quando nós percebemos aí que há uma ocorrência anual, né, repetindo, o que a gente pode perceber é que esses cargos são o quê? São cargos, assim, de vacâncias, né, vagos. E aí, pessoas aprovadas no concurso público estão aqui de braços cruzados esperando essa nomeação acontecer justa, de acordo com o edital. E ela não tem acontecido. Quando nós também pedimos ao Ministério Público, né, é uma fala, é algo que a Prefeitura, até o presente momento, ela também tem negado, né, a todos nós, que o número de vagas dentro da língua portuguesa, que uma vez falado que não havia demanda para tal matéria, não se justifica a gente ter, então, ter tido esse PSS aí para para a língua portuguesa, que ficou, que ficou aí efetivo no ano de 2018, 2019 e, posteriormente, também esse ano de 2020. E a Prefeitura, até o presente momento, ela nega de nós essa nomeação, né, não sei qual que é a razão de, né, de tudo isso acontecer. Então, a Prefeitura, ela, né, de uma forma arbitrária, ela tirou aí a língua portuguesa do edital. E a gente sabe que o edital, ele precisa ser cumprido a risca a partir do momento que nós nos determinamos aí a fazer parte de uma prova de um concurso público. Outro fator também, né, que não posso deixar de mencionar, que nesse ano de 2020, né, nesse ano de 2020, infelizmente, foi um pouco muito mais confuso, não foi claro, para nós aqui, vamos dizer, servidores, candidatos e eleitores de Birité, que aconteceu o seguinte, abriu-se mais 18 vagas, né, para a língua inglesa, e nenhum, mas nenhum do concurso fora chamado, né, fora chamado apenas para contratos temporários, não foi convocado para serem nomeados. Uma vez que nós temos novos cargos públicos, esses cargos públicos, ele cabe o quê? dentro da legislação, ele cabe ser nomeado. Então, há mais 18 cargos de língua inglesa, que nós sabemos, que ele foi dado aí, né, foi oferecido a pessoas como dobras, né, pessoas que já estavam efetivas, foi oferecido como dobras dentro da rede, enquanto pessoas aí na listagem aí do concurso público, que é um sonho, né, para todos nós, hoje, porque o concurso público, ele oferece estabilidade, o concurso público, ele oferece aí, de certa forma, um conforto, uma linearidade, né, se podemos dizer assim, dentro da educação, para quem é profissional da área, entende como isso funciona, como que é, como melhora esse vínculo, né, essa distribuição dentro da, dentro de uma, da rede educacional. Então, visando uma qualidade muito maior, nós percebemos que nós precisamos de pessoas, mais pessoas efetivas aí na rede. O que deveríamos também observar é que quando foi em janeiro, o nosso, em janeiro, né, o nosso prefeito, ele se pronunciou, né, no seu discurso, que se Deus o abençoasse, ele faria novo concurso e mencionou a língua portuguesa. Mas eu gostaria de deixar claro que dentro do edital de 2016 no cargo 417, né, a qual eu sou um dos candidatos, há essa demanda e há esses candidatos aprovados e que nós fomos ignorados e estamos sendo ignorados até o presente momento. Isso aí desencadeia na gente muita frustração, né, porque está ferindo o nosso direito e até o presente momento a gente tem se demonstrado que nós não merecemos ser ouvidos, eu não entendi o porquê, né, eu não entendi o porquê da não transparência, né, da não transparência exatamente, né, nesse cargo, nesse caso específico aí de língua portuguesa, né, do cargo português-inglês, sendo que nós temos aí os candidatos habilitados e aprovados conforme os critérios do concurso. Desde então, eu agradeço a minha fala e todas as medidas que precisariam ser tomadas foram tomadas até o presente momento, junto ao Ministério Público, junto à Justiça, e agora nós estamos aqui nessa audiência para nós tentarmos aí adquirir uma resposta objetiva em busca das nomeações de forma justa, transparente e concreta a qual nós merecemos e precisamos dentro do município de Ibirité. Desde já eu agradeço aí pela minha fala e agradeço é só isso, cerro por aqui a minha fala. Obrigada, Jefferson, nós que agradecemos. Passamos imediatamente a palavra para a Geisa Gabriela da Silva, professora. Bom dia a todos e todas, bom dia, deputada, quero agradecer pela disponibilidade em receber a nossa demanda, cumprimento toda a comissão de educação em nome da deputada Beatriz Serqueira. Então, vou iniciar comentando sobre o edital 1 de 2016 aqui do município de Ibirité. Esse concurso ele foi realizado em 2016 e homologado no dia 17 de novembro do mesmo ano. Já no ano de 2017 houve algumas nomeações, 2018 teve também algumas nomeações, poucas também. No ano de 2019 não houve nenhuma nomeação, e teve agora recentemente no início de 2020 algumas outras também. Mas que ainda existe número de cargos vagos que não foram divulgados com devida transparência. lá em 2017 quando foi realizada essas nomeações, essas poucas nomeações, o que eu vou fazer aqui já adianto é um recorte histórico para a gente entender o que está acontecendo mesmo, os colegas já falaram, já desabafaram também sobre o que está acontecendo, e aí eu vou fazer um recorte histórico. Mas voltando, lá em 2017 quando foi feita as primeiras nomeações, o Ministério Público recebeu muitos questionamentos, muitas denúncias, que havia um número alto de contratos. Então, mesmo realizando essas poucas nomeações, tinha uma demanda por contratações temporárias. Contratações temporárias que são precárias. Essa situação é muito precária. A pessoa, ela faz exame, junta sua pasta, tem que ir lá todo ano para tentar ver se consegue uma vaga. Isso gera muita angústia nos candidatos, nos professores, nos servidores. Então, não é um meio que garante o trabalho, o acesso ao trabalho para essas pessoas. O certo mesmo seria estar realizando as nomeações, já que existem as demandas, essas demandas. Então, tendo em vista esses contratos, esse alto número de contratos, o Ministério Público iniciou uma ação civil pública, exigindo também os números de cargos vagos. O número de cargos vagos foi negado para o próprio Ministério Público. O sindicato também solicitou o número desses cargos, mas também foi negado. Até hoje, ninguém sabe qual o quantitativo de cargos vagos. Isso é uma falha, eu avalio como uma falha muito grande. Bom, e aí, existe um discurso que fala que esse prefeito nomeou muito. mas a gente não é isso que a gente está discutindo, a gente está discutindo que existe cargos vagos e que enquanto existir cargos vagos tem demanda por nomeação. Então, que se siga a listagem do concurso. Lá em 2019, foi realizada uma audiência entre o Ministério Público e a Prefeitura de Birité, em mais ou menos 10 de dezembro. Nessa audiência, com a Prefeitura e o Ministério Público, foi proposto pelo Ministério Público um quantitativo de 632 nomeações para serem realizadas. Acontece que, isso foi no final do ano, o ano virou, no início de 2020, não foram feitas essas 632 nomeações. Ah, é, também foi proposto a criação de um projeto de lei para cargos vagos. isso também não foi feito. Aí, no ano de 2020, não nomeou 632, nomeou apenas 301. Você fez, então, a metade, menos da metade do que deveria ser feito. E, como o Jefferson já mencionou, nessas nomeações do início do ano, do ano de 2020, não foi feita nenhum para o cargo que o Jefferson é o candidato que está na lista esperando a nomeação, que é o de português e inglês. acho que foi o único cargo que não teve nomeação e, posteriormente, teve chamamento para o PSS de 30 professores de língua portuguesa mais 18 de língua inglesa. Curioso isso. E aí, após ter feito essas nomeações, não foi convocado outros cargos seguindo a listagem do concurso como era feita nos anos anteriores. Então, muitas pessoas que trabalharam nos anos anteriores ficaram aguardando essas nomeações, essas nomeações ou contratações temporárias. Por quê? Existe cargo de substituição. Por exemplo, a secretária que hoje está como secretária, ela é professora. Então, quem vai substituir? Quem vai substituir a Ana Paula, por exemplo, que é a secretária de educação? E aí, a gente não sabe porque foram feitas contratações e indicações por currículo. Isso não é um processo transparente. Isso supere o princípio da transparência que é o princípio da administração pública. E isso gerou uma grande revolta, desemprego, como a Tatiana falou, pessoas com ansiedade, depressão. Teve gente que adiantou os exames, pagou caro nos exames e não teve a convocação seguindo a listagem do concurso. Então, isso gerou uma grande revolta nos candidatos que ainda aguardavam pelo menos pelo contrato temporário que mesmo sendo precarizado, é o ganha-pão dessas pessoas. Em meados de abril, se eu não me engano, surgiu, então, num diário oficial, foi publicado num diário oficial, a nomeação dos especialistas em educação. Essa nomeação foi publicada, dos candidatos, os candidatos para o pleito, foram para tomar posse, só que eles foram surpreendidos de que não tomariam posse porque havia um decreto de pandemia e que não era para tomar posse. Então, eles foram impedidos de tomar posse. Lembrando, o Beto iniciou um pouco falando sobre a Lei nº 173, Existem algumas alegações pelo próprio prefeito falando da Lei nº 173, falando que ela proíbe de nomear. A lei, ela não proíbe de nomeação em caso de vacância, que é o que a gente está reivindicando aqui. Os cargos que nós estamos reivindicando são os cargos vagos. Então, temos direito, sim, à nomeação. E aí, no dia 10 de agosto desse ano, foi publicada uma sentença proferida uma sentença pelo juiz de direito a favor dos candidatos aprovados que ainda aguardam nomeação. Nessa sentença, o juiz fala que ocorre nomeação, desculpa, ocorre contratações de forma contínua e permanente. Ou seja, são contratos temporários que acontecem nesses últimos quatro anos. Então, fica evidente que existe uma demanda, né? E, tendo em vista essa sentença, as pessoas se organizaram para lutar pelo direito de nomeação, que a gente entende que defender a educação é defender o serviço público, né? Defender a educação com qualidade, democrática, e é isso que a gente quer. E, assim, a gente procurou, sim, a prefeitura, procurou executivo, procurou secretaria de educação, protocolamos ofício, dois ofícios para tentar falar, para tentar o diálogo, né? E não tivemos resposta. Uma das falas que tem sido comentada também em redes sociais é que parece que vai esperar o resultado final da ação que foi para o tribunal, foi para a segunda instância, para fazer a nomeação, mas a gente sabe que não precisa esperar o resultado final dessa ação, desse processo para que as nomeações ocorram. Então, foi por isso que a gente se organizou para lutar pelos nossos direitos, porque isso não é um favor, para garantir a estabilidade na própria educação mesmo, assegurar a qualidade de elaborar um projeto a longo prazo, para garantir mesmo dos nossos direitos. Agradeço demais pelo espaço e é isso. Muito obrigada. Geisa, nós que agradecemos mais uma vez. Imediatamente passamos a palavra agora para Mônica Correia dos Santos. Ela é a coordenadora do Sindyute, subsede e birité. Mônica, obrigada pela presença. Com você a palavra. Mônica, o seu áudio está... Você está sem áudio. Bom dia a todos, todas. Bom dia, ilustríssima deputada. Eu venho para reiterar a fala da senhora sobre a importância do concurso público e de todos os colegas que falaram antes de mim, pois só com servidores concursados é que nós conseguimos melhorar a qualidade do ensino, pois o servidor tem a estabilidade do emprego, ele não precisa ficar se preocupando a todo momento que vai ou não perder o emprego, que vai ou não ser mudado de escola. A gente faz um concurso público com essa intenção. As ações do Sindyute e birité, elas começam muito antes do edital desse concurso público ser publicado. Anterior a esse edital, nós tivemos um edital que tinha vários vícios fizemos a denúncia junto ao Ministério Público no ano de 2016, na gestão anterior, e o edital foi cancelado, devolvido os valores aos candidatos e posteriormente veio esse novo edital. Percebemos outros vícios no edital, problemas em alguns cargos que especificavam demais para nomeação, mas naquele momento, como já estava previsto, próximo ao prazo do período político, achou-se por bem que deveria seguir. Então, as denúncias foram feitas naquele momento e o edital teve prosseguimento. Em 2016, quando, no período próximo à eleição, nós firmamos carta compromisso com a atual gestão, então, candidato, e dentre as reivindicações do sindicato, estava a nomeação dos aprovados em concurso público. Pois nós entendemos essa importância e sabíamos de antemão que a quantidade de cargos presentes no edital era infinitamente inferior às vagas reais do município. até o momento a gente não tem esse quantitativo, pois foi cobrado pela instituição, pelo sindicato, pela promotoria, como foi citado, e pelo jurídico do município. Então, não foi divulgado ainda para nenhum de nós três. em todas as pautas de reivindicações desde 2017, nós estamos cobrando nomeações. Como a Geisa bem disse, em 2017 e 2018 ocorreram nomeações, em 2019 não teve, não houveram nomeações, e em 2020 até então foram mais de 300 nomeações. em 2018 o Sindicato se reuniu com aprovados no concurso que ainda não haviam sido nomeados para informar as ações políticas que nós estávamos desenvolvendo, de cobrar do executivo as nomeações, de orientar as pessoas através do nosso departamento jurídico também a respeito do que poderia ser feito. E naquele momento, quando o concurso ainda não havia vencido, o prazo legal e nem havia sido prorrogado, o entendimento era não tem como fazer nenhum tipo de ação jurídica nesse momento, pois o judiciário vai entender que a prefeitura tem prazo para fazer as nomeações necessárias, o quantitativo de cargos necessários. em 2017, o Ministério Público faz um apanhado dos cargos 632, aproximadamente, de contratos no município. E ele pede na ação que foi julgada agora em agosto que esses cargos sejam, que as pessoas sejam nomeadas seguindo a listagem do concurso. Até o momento, como o prazo está suspenso, como bem foi citado, o prazo de validade do concurso está suspenso, não houve pronunciamento do Executivo em resposta às nomeações. Eles nos responderam informando da suspensão do prazo em ofício secretário de administração e que, tão logo o estado de emergência passasse, o prazo seria reestabelecido. Nas duas últimas semanas, nós nos reunimos com vários candidatos, vários aprovados no concurso em reuniões virtuais, informando para a organização todos os passos até então que foram realizados pela instituição e informando que, como já havíamos avisado em 2018, nós iríamos entrar com ações requerendo nomeações. Os candidatos deveriam providenciar uma série de documentos solicitados pelo jurídico para que essas ações pudessem ser impetradas na justiça. Foram ao todo três reuniões, vários e-mails, várias mensagens de WhatsApp trocadas com as pessoas que foram nos procurando. Como foi falado também das contratações irregulares de 2020, assim que nós tomamos ciência dessas contratações, nós encaminhamos a denúncia para o Ministério Público e cobramos uma reunião com a secretária de Educação, onde nós reiteramos que aquela atitude não era uma atitude correta, deveria seguir a listagem do concurso e do PSS vigente para as contratações e mesmo com as nomeações que haviam ocorrido em janeiro, a gente entendia que ainda tinha o quanto estativo a ser preenchido e que essas contratações deveriam ocorrer de uma forma mais transparente possível, possibilitando que as pessoas que estavam na listagem do concurso fossem, seguindo a listagem, obviamente, fossem contratadas para o município. O Ministério Público até então não nos deu retorno algum. Naquela época nós não tínhamos nenhum tipo de comprovação além da reunião que foi encaminhada também ao Ministério Público de quem estava indicando as pessoas para as contratações e só agora no mês na semana passada tivemos ciência durante uma reunião com o grupo da articulação de Virité que existia esse áudio da subsecretária e que posteriormente a gente se apropriou dele no WhatsApp e que pudemos então fazer a transcrição e gravar esse CD para enviar para o Ministério Público como prova para a ação até então isso ainda não tinha sido realizado pois não tínhamos o conhecimento nem do áudio nem de outras provas que as pessoas pudessem ter com essa orientação aos candidatos a gente acredita que politicamente e juridicamente a gente vem orientando as pessoas ao que deve ser feito as cobranças continuam em todas as faltas que a gente tem seja com prefeito seja com a secretária de educação a gente coloca a questão das nomeações a importância disso para o município a importância de se ter um quadro efetivo no município para evitar esse tipo de apadrinhamento que muitos vereadores no município tem essa prática é uma prática recorrente de gestões anteriores e que a gente sempre bateu muito contra isso e vamos continuar batendo enquanto ela existir é algo que não deve acontecer e sim de hoje estar de portas abertas para atender as demandas da categoria dos aprovados no concurso que necessitarem de assessoria jurídica de orientação para as ações que forem serem petradas e é isso obrigada nós que agradecemos Mônica parabenizando o sindicato pelo trabalho vamos imediatamente agora ouvir o Flávio Henrique Inácio Miranda servidor público deputada é uma honra estar com vocês aqui deputada Beatriz e o deputado coronel Sandro a questão desse certame senhora deputada é uma questão muito complicada porque envolve uma desproporcionalidade na questão da contratação houve uma sentença judicial essa sentença ela chegou a seguinte conclusão a regra na cidade de Ibirité tem sido a reiterada contratação ao invés da abertura de concurso a falta transparência a gente não tem uma política de abertura de concurso tanto é verdade senhora deputada que o Ministério Público através de trabalhos cobranças do sindicato da Mônica tem feito cobranças para abrir concurso e nessa perspectiva eu tive acesso a sentença senhora deputada eu tenho uma irmã e uma prima que aguarda a nomeação eu sou nascido e criado na cidade de Ibirité a gente quer o melhor para a cidade e na sentença a gente chega a desproporcionalidade do excesso de contratação olha por exemplo os números para o educador infantil nós temos lá por exemplo 237 cargos desses 237 cargos senhora deputada apenas 99 efetivo o resto são todos contratados ou seja mais da metade são prestadores de serviço com vínculo precário pior quando a gente vai na organização administrativa senhora deputada que a gente precisa ter uma organização administrativa eficiente e que siga os preceitos do serviço público a gente chega a um número absurdo nós temos 246 trabalhadores senhora deputada e desses apenas 20 efetivos 246 apenas 20 efetivos não foi outra conclusão do juiz a entender que está havendo uma imotivada preterição senhor secretário Buarque Caetano que vem representar hoje a prefeitura visando buscar uma solução buscando buscar um diálogo com essa turma então essa audiência por que que ela é importante porque ela culminou numa série de problemas que envolveram o excesso de contratações contratações sem sequer instaurar um processo seletivo com igualdade de participação para a gente fazer uma filtragem das condições dos trabalhadores então a gente percebeu aí no decorrer da caminhada áudio de uma gestora que mandando áudio falando sobre a contratação e a indicação senhora deputada de vereadores o que nos deixa muito chateado a precariedade nós sabemos que é uma cidade de birita é uma cidade cercada de regiões periféricas nós temos pessoas aí que às vezes a única alimentação compatível que ela tem é a merenda escolar é disso que se trata é disso que estamos a falar aqui é de uma cidade que ela precisa da mão do Estado ela não precisa nem de um liberalismo de um Estado mínimo e nem desse excesso de contratação nós precisamos de uma prestação de serviço de qualidade a deputada frisou muito bem na sua fala a questão das garantias que um servidor público precisa ter para ele poder prestar um serviço de qualidade aí você deixa um servidor com vínculo precário contratação precária e esse servidor sequer vai ter voz ativa para interpor para propor para questionar os diretores os desmandos que a gente sabe que acontece na vida se o mundo fosse formado de anjos nós não teríamos necessidade de fiscalização dos governantes já dizia Marbury lá nos Estados Unidos então a questão aí é uma desproporcionalidade a uma política pública de prevalência do contrato nós temos em favor dessa turma uma sentença judicial graças a Deus mas a sentença judicial ela não é ainda muito clara porque o juiz diz nomeie é por isso que nós vemos aqui senhora deputada Beatriz cerqueira nós conhecemos a sua luta você teve muita dificuldade com a lei 100 uma lei difícil e é o que nós estamos passando em Birité vocês conseguiram vencer com muita dificuldade conseguir implementar concurso público para que Minas Gerais ela tivesse professores com garantia com segurança jurídica para poder trabalhar nós temos aí esse cenário nós temos então uma falta da transparência e nós queremos crer que hoje nós vamos sair daqui da audiência com compromisso do senhor secretário Buarque Caetano de que nós vamos ter um encaminhamento adequado encaminhamento proporcional que demonstre o compromisso da cidade com a educação com os alunos as pessoas que estão às vezes na margem da pobreza que precisam do professor muitas das vezes até como pai os pais saem da sua casa e levam o filho para a escola e vão trabalhar o filho tem o professor como um pai é disso que se trata hoje que nós estamos falando aqui é de uma educação que ela não pode ser precária nós temos recursos é óbvio que nós temos recursos públicos para isso porque está havendo contratações e a lei complementar que trata da questão da pandemia ela é perfeita para dizer que é possível sim a nomeação nas vacâncias juntado a isso a questão da lei eleitoral que fala que não pode haver homologação três meses se não tiver homologado não poderia haver a nomeação mas a homologação já saiu lá em 2016 então quanto a lei hoje nós temos a garantia senhora deputada de que a lei ela nos favorece na demanda nós precisamos de uma ajuda conjunta da senhora deputada a gente depois pretende sentar com a senhora para tentar propor uma DI como foi feita em Minas Gerais uma DI que pode desencandear uma ação no STF por meio de um recurso mas eu creio que antes disso senhor Buarque Caetano ele vai nos trazer a solução nós temos pessoas desempregadas pessoas que acreditam que querem ser concursada se o município não abre o concurso não abre então a chance de solucionar isso é por meio destas nomeações senhora deputada as nomeações das pessoas que hoje aguardam o juiz entender uma desproporcionalidade um excesso de contratação isso não faz bem para nós nós temos pessoas desempregadas e as pessoas não tem acesso muitas das vezes a algum político que possa indicá-las então elas ficam à mercê de uma necessidade de participar de um processo justo equânime e republicano senhora deputada eu agradeço muito a oportunidade até agora foi a maior repercussão que nós tivemos que é essa audiência e eu creio muito que nessa audiência nós sairemos com bons encaminhamentos muito obrigado a todos obrigada Flávio então nós passamos imediatamente para o senhor Buarque Caetano que nessa audiência está representando a secretária municipal Ana Paula Lemos Buarque é com você a palavra bom dia deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia cumprimentar também a auxílio de Birité no qual a instituição que a gente sempre vem estabelecendo diálogos hoje venho representar a secretária municipal de educação Ana Paula Lemos o que ela a informação da secretaria municipal de educação é que ela vai continuar a secretaria vai continuar nomeando os cargos nas respectivas funções que tem professor nível superior e os outros cargos também que foram contemplados no edital 2016 lembrando que o edital 2016 ele não foi realizado por essa gestão e está sendo realizada as nomeações até o presente momento foram feitas mais de 800 nomeações a prefeitura a todos os anos tem sim cumprido as nomeações e respeito às áreas que não houveram concurso público geografia educação física ensino religioso ela tem um processo seletivo vigente e também interessa a prefeitura municipal realizar um concurso público então essas são as informações que a secretária pediu para repassar para toda a categoria e para as demais pessoas presentes eu não entendi o retorno é que as nomeações continuaram a ser feitas qual é o cronograma olha a gente a prefeitura de Birités que está ali no escolar de educação sempre tem estabelecido diálogos com o CIDMUT e está se organizando para isso não entendi a prefeitura vai organizar o cronograma de nomeações junto com o sindicato olha Bia sempre existe o diálogo com a instituição CIDMUT a Mônica está aí presente a prefeitura sempre teve aberta todas as demandas recebeu todos os entes envolvidos que estão aqui presentes na reunião e ela está fazendo todos os estudos para continuar nomeando visto que já foram feitas mais de 800 nomeações eu desculpa eu continuo sem entender qual é o retorno da secretaria porque olha só se a demanda chegou a comissão de educação é porque há um há um desacordo em relação a prática de nomeação de concursos nós não estaríamos conversando se não houvesse uma demanda não respondida não é então assim as pessoas trouxeram e querem ter informação ao número de cargos vagos existentes hoje na educação da rede municipal as pessoas questionaram quais os critérios foram utilizados para a contratação temporária em 2020 que na avaliação daqueles que falaram os critérios de 2020 foram diferentes dos anos anteriores inclusive uma afirmação que ela é grave de que em 2020 o critério utilizado foi por indicação não foi um critério ao qual todas as pessoas que quisessem pudessem participar e nem foi a lista do concurso público que é em geral o que é seguido e a questão da preocupação em relação às nomeações considerando segundo as pessoas esse não é um debate novo um debate que já vem de anos tem uma decisão judicial inclusive a respeito disso uma decisão de primeira instância então se você tiver as respostas eu acho que cumpriria o papel da audiência no mínimo essas questões o envio da relação de cargos vagos porque essa é uma informação que tem que ser pública administração pública é o questionamento sobre os critérios de contratação temporária que foram utilizados esse ano e de forma concreta qual é o cronograma de nomeações mês que vem serão 100 200 10 20 não tem cronograma será feito em um mês será apresentado um cronograma de nomeações algo nesse sentido de modo que as pessoas possam planejar o Ministério Público está acompanhando a nossa audiência e de modo que a gente tem uma efetividade no cumprimento daquilo que originou a própria audiência pública então acho que esses seriam pontos que nós precisaríamos ter no mínimo além de todas as questões trazidas pelas pessoas mas esses pontos precisariam de ter algum retorno da administração municipal se você não puder responder nesse momento você nos diga quando é possível fazer uma resposta para que nós possamos dar sequência aos trabalhos da comissão considerando que essa se tornou uma agenda aqui da própria comissão de educação então são esses três pontos número de cargos vagos que as pessoas disseram que não tem acesso os critérios de contratação de 2020 que eles foram diferentes dos critérios utilizados em anos anteriores e a questão de um cronograma de nomeações que é evidente eu entendi que a administração faz reuniões com o CINDIUT e o CINDIUT inclusive tem isso tem atas ok mas das reuniões os encaminhamentos efetivos qual é a disponibilidade da administração municipal num cronograma de nomeações nós fizemos recentemente uma audiência pública para tratarmos disso com o Estado o Estado esse ano nós conquistamos 5 mil nomeações mil nomeações feitas antes do início da pandemia e 4 mil que precisam ser feitas nesse período para cumprir o cronograma eu estou com uma informação que diverge me parece que diverge do que você está nos trazendo a procuradoria do município já havia informado que não haverá nomeação durante a suspensão da validade do concurso durante a pandemia então nós precisávamos ter um retorno efetivo para que nós pudéssemos dar encaminhamento se você puder nos dar essas informações acho que nos ajudaria bastante com você a palavra obrigado primeiro a prefeitura sempre está estabelecendo o diálogo assim como você disse a informação que a prefeitura está se organizando para cumprir essas nomeações a informação também que durante a pandemia as nomeações por enquanto estão suspensas mas é interesse da gestão continuar nomeando visto que nomeou mais de 800 servidores dentro do edital de 2016 essa informação a relação de cargos vagos existentes na rede municipal olha não tem não foi repassada nenhuma informação sobre isso não entendi vocês entendem eu não entendi você pode repetir essas coisas remotas às vezes a gente perde uma palavra que a gente tem para repassar para vocês que é interesse da gestão de estar sempre fazendo as nomeações assim como foi feita desde o início do mandato todas as questões referentes ao nome de cargo vagos estão sendo respondidas para o ministério público eu estou aqui representando a secretária e a informação é essa tá bem não me respondeu na verdade a pergunta é a relação do número de cargos vagos existentes no município as pessoas nos disseram que elas não sabem não tem acesso a quantos cargos vagos existem na rede municipal então essa é a informação eu quero combinar com as pessoas que estão que demandaram estão conosco nessa audiência quatro encaminhamentos porque dos três das três questões que eu sintetizei nenhuma foi respondida de forma objetiva tenho a intenção é a nossa ideia não são questões objetivas então eu queria a partir da escuta dos profissionais do próprio sindicato trazer o seguinte encaminhamento né nós o Alge está cortando tá cortando nainheta a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto